Essa planta não está tão característica assim, como eu queria mostrar, porque ela está nesse ambiente aqui, a gente tem uma ali na bíblia da rua que está melhor. Geralmente essa planta, alguns já conhecem, é um murici também, o povo chama o nome comum murici diema, nunca passa disso, sempre é um arbusto, geralmente é uma toqueira, esse é um murici de forma torceira, sempre tem vários rancos crescendo, a característica dele, a diferença de cor das folhas, da parte superior e da parte inferior, é muito grande, mais do que as outras espécies que a gente viu lá atrás, a gente já viu vários tipos, aquele até que não tem pelo nenhum, mas esse aqui é muito característico, você vira a folha para trás e vê essa diferença de cor, são folhas mais largas, mais arredondadinhas, né? Ela é meio dura também? Não, é muito, muito, muito coriácea, né? Mas esse aqui não está em toqueira, mas poderia ser cometido, é cometido, porque é um murici, dá para ver os três, até quebrei um sem querer, dá para ver as três pontinhas, né, no final, se a gente tivesse flor a gente ia ver as glândulas na flor, que nem a gente viu lá, né? Mas ele já passou aqui do ponto, será? Para plantio eu acho que não. 쳤ado. Obrigado. 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 Beleza.